Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Djalma, Drone Cuiabá. Hoje quero fazer um vídeo diferente, quero fazer um vlog para mostrar o trabalho diário de um piloto de drone. Eu estou saindo agora de viagem para Lucas do Rio Verde. A gente tem que filmar a cidade e um terreno próximo à prefeitura de lá, para uma construtora de Goiânia. Vou mostrar esse dia, vai ser hoje e amanhã, vou passar a tarde de hoje lá e amanhã cedo e fazer conteúdo para essa produtora fazer um VT. E aí durante esse dia eu vou mostrar um pouco da minha rotina, do meu trabalho, dos equipamentos que eu estou usando para esse trabalho. Qualquer coisa durante a estrada aí, se parece alguma coisa legal ou lá na cidade mesmo, acabo mostrando um pouco para vocês sobre Lucas do Rio Verde e da viagem em si. Beleza? Acompanha aí galera, até mais. Eu só estava passando aqui de frente o Brasil Beach, lembrei que um dos primeiros empreendimentos que a gente filmou, acho que o primeiro trabalho que a Drone Cuiabá fez, foi aqui no Brasil Beach enquanto eles estavam cavando a lagoa. E desde então a gente sempre esteve com eles, fazendo um trabalho com eles e esse prédio, esse empreendimento iniciou-se junto com a Drone Cuiabá em 2014 e a gente está com eles até hoje. Assim como o prédio está evoluído, a Drone Cuiabá também evoluiu muito. Um dia se der eu vou fazer uma evolução mostrando todas as imagens que eu fiz já para o Brasil Beach e para vocês verem a diferença de qualidade de imagem, de técnica de filmagem que a Drone Cuiabá teve desde que a gente começou aqui com eles em 2014. Olha como é que está a primeira torre aqui, que já está sendo entregue. O lugar é muito legal, muito bonito. Sempre que eu venho filmar aqui dá muita vontade de morar aqui. Essa foto aí que está no outdoor foi a gente que fez há alguns meses atrás já. Aproveitar que a estrada está fechada aqui um pouquinho para, acho que está em obras, para falar um negócio. Essa não é a primeira vez que eu tento fazer um vlog durante a viagem. A última vez era aqui para o Nortão também no Mato Grosso. Tinha ido filmar uma fazenda e fiz um vlog acompanhando também a viagem. Só que foi muitos dias, foram três dias durante essa viagem e até hoje eu não consegui editar esse vídeo ainda. Ficou muito longo e até hoje eu não consegui um tempinho. É muito complicado gravar e editar principalmente. É muito conteúdo e fica mais difícil ainda. E aí durante essa viagem eu estava gravando, gravava bastante e dirigindo também. Fazia esses vlogs dentro do carro e às vezes dirigindo. Só que aí numa dessas daí aconteceu um negocinho. Vou mostrar uma imagem aí do que aconteceu. Olha aí. Caralho. Merda. Caralho. 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 E aí depois desse dia, desse acontecimento aí, eu resolvi que eu nunca mais ia gravar falando enquanto eu dirijo. Não é fácil conversando no celular ou mexendo no celular, imagina gravando um vlog, né? E aí eu, depois dessa lição aí, ainda bem que foi só um prejuízo material, era um carro alugado Mas depois desse dia eu despertou ainda mais a consciência de que eu não devia fazer isso E aí eu não faço mais vídeo falando enquanto eu dirijo Então por isso que eu aproveitei pra falar isso agora que parou E ainda tô na viagem, tô na estrada, tô correndo atrás aqui do tempo pra não chegar muito atrasado lá O dia pra cá, pra baixo ainda tá nublado, vamos ver como é que vai tá lá em Lucas Tomara que tenha um solzinho agora no final do dia, beleza? Vambora! E aí pessoal, cheguei aqui em Lucas, essa é a igreja matriz aqui de Lucas, esqueço o nome dela, depois eu olho O tempo tá bem nublado hoje, eu achei que estaria menos, a previsão falava de uma probabilidade de chuva Esse tempo aqui não tá dos piores, tá bom, vou fazer de todo jeito algumas filmagens hoje E a previsão é pra amanhã cedo é melhor, então eu vou aproveitar hoje o dia pra fazer alguma coisa Se amanhã ficar melhor eu refaço, eu tento fazer tudo de novo Mas já vou adiantar alguma coisa hoje por via das dúvidas, né? Vou fazer aqui a região do centro e depois já alguma coisa ali do parque e da entrada da cidade E depois vou lá pro terreno, próxima prefeitura Vou utilizar o nosso drone aqui que é o modelo Spyro One É um dos melhores drones que existe hoje no mercado E como diferencial a gente usa essa câmera, que é a mais moderna feita pra ele Que é a câmera X5 Ela tem um sensor muito maior do que essas câmeras menores que a gente costuma encontrar nos outros drones Principalmente no Phantom Usa uma lente de 15mm que deixa uma imagem muito boa E a imagem dela é em 4K, igual dos outros drones, só que o sensor é maior Então capta mais resolução É um drone muito potente Mas a imagem dessa câmera aqui é todo diferencial que dá Ela é muito boa Além de ser uma imagem com mais nitidez Ela tem uma faixa dinâmica maior Então ela capta mais informação A foto dela também é muito maior do que as outras É 16 megapixel Os outros drones costumam ser em 12 Então é uma excelente drone Com bastante tecnologia aqui dentro Para fazer muitas imagens legais Nesse trabalho aqui envolve foto e vídeo Então eu vou começar agora Vamos ver o que vai sair aqui É moçada, hoje o trem aqui não virou não Fechou muito tempo A previsão era de estar num céu nublado Mas agora já está meio com cara de chuva Tem bastante nuvem preta aqui atrás também E não está legal não Está ventando muito também Isso atrapalha as imagens Como a previsão para amanhã cedo é melhor Vou deixar para fazer amanhã cedo E aí se precisar Fico para de tarde aqui também Mas hoje está sem chance Acontece, está fazendo o que? Essa é outra parte da profissão do drone Que acontece Toda vez que precisa filmar A gente tem que acompanhar o tempo E a gente fica à mercê dele Se não está legal não tem jeito né Amanhã vai dar sim Amanhã vai fazer algumas imagens legais Então vou para o hotel agora Amanhã a gente volta a falar Tipo o hotel olha aqui Essa é a avenida Que vai para a prefeitura Que o nível centro ali é a prefeitura Olha que beleza Tem três pistas aqui de cada lado Bem arborizada Tem uma ciclovia ali no meio do canteiro Para o pessoal fazer caminhada Toda essa estrutura aqui desse bairro Lá da prefeitura Ficou muito organizada Ficou muito bom Tem grandes terrenos Casas já construídas Delícia uma mansão Então tem tudo para ser uma área Bem legal aqui Que vai ficar Toda essa região aqui Perto da prefeitura Olha essa é a prefeitura De Lucas do Rio Verde Ali é um dos símbolos Que todo lugar aqui da cidade tem É uma avestruz Ou uma ema Não sei direito Não sei também porque Que isso é o símbolo da cidade Mas tem todo lugar Tem uma estatua Aqui em plantação de soja Sempre tem muita ema Comendo os bichinhos Lá da plantação Talvez seja por isso Não sei dizer ainda Por que que é Quando eu encontrar alguém aqui da cidade Vou perguntar Por que que a ema é um símbolo da cidade Bom dia gente Hoje acordou o sol Bem bonito o dia Estou correndo aqui Estou correndo aqui para aproveitar E fazer quase tudo Que eu já fiz ontem Ontem eu acabei fazendo Algumas coisas antes de ir para o hotel Mas estava nublado Hoje está sol Está bonito Vou correr Nem sei se vou conseguir Nem sei se vou conseguir gravar muita coisa Para tentar correr Com o máximo que der Para gravar agora A previsão é para Para ficar mais Mais nublado A partir das 10 horas Então tem pouco tempo Para fazer tudo Mas vai dar tempo Está tranquilo Espície 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 Essa parte aqui próximo da prefeitura tem muito quero quero no terreno, esses bichos são um inferno, toda vez que eles veem um drone, eles ficam loucos, então tem que tomar muito cuidado com esses danados aí, senão eles podem bater no drone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui o Nortão de Mato Grosso, basicamente é isso aqui, é plantação dos dois lados da pista o tempo todo, vários, vários quilômetros, só plantação. O estado inteiro basicamente é assim e aqui no Nortão é mais ainda, né? Aqui no estado basicamente o que não é plantação é gado, criação de gado, é pasto. Mas plantação aqui pro norte é surpreendente a quantidade que é. Se brincar aqui, se der bobeira, o pessoal deixa de plantar grama na praça pra plantar alguma coisa aí que der pra colher. Lá em Lucas mesmo, ao lado da prefeitura onde acaba ali mais ou menos a cidade, já começa a plantação de milho. Eles não dão bobeira em nada, aqui eles aproveitam cada pedaço de terra. Esse foi o primeiro vlog da Drona Cuiabá, espero que tenham gostado. Se gostou não deixa de dar aquele like, de comentar aí o que você mais gostou ou onde eu posso melhorar nos próximos. E nos próximos eu vou responder algumas perguntas, que se vocês tiverem alguma dúvida, não deixa de deixar aí nos comentários alguma curiosidade que vocês queiram saber, alguma informação que eu possa dar pra vocês. Se inscreve aí nos comentários que no próximo vlog que eu fizer, eu vou pegar um pedacinho pra responder algumas perguntas de vocês. Eu queria deixar um agradecimento especial aqui pras duas empresas, pra Pagu Propaganda e pra construtora Habitat lá de Goiânia, as duas. Elas que nos contrataram pra ir lá em Lucas do Rio Verde, pra registrar a cidade e esse terreno. Esse terreno faz parte de um loteamento que está sendo lançado por essa construtora. E quem tiver, quem precisar de mais informação, vou deixar o link na descrição pro site deles. E aí vocês entrem em contato. Ali nessa região onde eles têm os loteamentos, é uma região muito próspera, é aquela que eu mostrei no vlog. E vale muito o investimento ali naquela região. Muito obrigado pra essas duas empresas. Contem com a Drone Cuiabá sempre que precisarem. Espero vocês aí no próximo. Se gostou, não deixe de dar aquela curtida, de se inscrever no canal aí no YouTube. A gente tem as redes sociais também, tem o nosso blog que está sempre atualizado com os nossos recentes trabalhos. O nosso site. Tem quadro novo aí na área também no nosso site. Então não deixe de nos seguir aí nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. E até também dos próximos vlogs que vierem. Beleza? Um abraço, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.